Quando a gente fala aqui no canal que a pessoa está com pássaro frio, geralmente é porque ela tem mais de um ou geralmente porque ela não tem muito entendimento do que está acontecendo. Um crincaferro, ou ele é muito quente e está frio, ou ele vai esquentar para ficar muito quente. E na verdade, a maioria das pessoas quando pegam um trincaferro, existe aquele folclore que eu tenho que pegar um e tenho que pegar outro. Não precisa disso. Um trincaferro sozinho, solitariamente na sua casa, ele faz o barulho de dois. Dois faz o barulho de quatro. Quatro faz o barulho de seis. Entendeu? Dificilmente você vai encontrar um trincaferro muito quente que está frio nessa época. Mas você encontra um muito frio, muito frio, muito frio mesmo que está quente. Entendeu? Difícil pegar um trincaferro quentão, quentão e olhar para ele nessa época que está frio. Mas você encontra um frio que parece quente. E eu sempre estou recomendando para as pessoas, para acostumar o trincaferro que você pega no quintal, em cima da laje da sua casa, no terraço, na cobertura, em todas as janelas do apartamento, em todas as varandas, você não deixar ele permear muito tempo no mesmo lugar. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer que o trincaferro é assim. No dia que ele encontrar um local que ele ache bem, tranquilo e sossegado, que ele vai permanecer naquele prédio cotidianamente, que ele vai cantar, entendeu? Ali, durante todo o dia, ninguém vai encher a paciência dele, não tem melhor lugar no mundo para esse trincaferro cantar. Posso ser sincero com vocês? Posso dar uma moral para vocês? Esse negócio de trincaferro frio é coisa do passado. Porque o passarinheiro, quando ele não pode fazer um trato de manhã, ele pode fazer um trato durante a tarde. Quando ele não pode fazer um trato durante a tarde, ele pode fazer um trato durante a noite. E é muito importante isso que eu estou falando, você sabe por quê? Enquanto eu estou perguntando se eu posso botar banheira à noite, enquanto eu estou perguntando se eu posso botar fruta para ele à noite, tem muitas pessoas que estão botando a banheira, estão deixando a banheira dormir cheia de água dentro da gaiola, o passarinho caga ali dentro, depois ele bebe, estão deixando a fruta dentro da gaiola, amanhecer de um dia para o outro, aí a barata vai lá, roe, vai lá outro inseto, roe, pega uma doença no seu trincaferro, que ninguém sabe o que roda na gaiola durante a noite, porque limpeza também zero. Então, para eu ver o meu pássaro mais quente, e dando alvorada, e foguiano, e dando aquele resultado que todo mundo gosta, primeiro de tudo, eu tenho que compreender que eu preciso de algumas coisas, e o meu pássaro precisa de muito mais. Primeiro, ele precisa de uma alimentação forte, e uma alimentação forte não quer dizer que são duas, três tipos de ração. Segundo, ele precisa de fruta, verdura, todos os dias, por causa da muda de bico, porque do crescimento do bico exagerado, porque quando o passarinho está beliscando com o bico, ele está diminuindo o tamanho do bico e afilando esse bico. Então, é muito importante você entender que trincaferro frio, tá pessoal? Trincaferro frio é coisa do passado, tá? Você vai recuperar esse seu trincaferro, mudando os costumes. Primeiro de tudo, todo trincaferro, para ser bom, ele tem que cantar em todo lugar, e ele não vai sozinho, então alguém tem que levar. Então, tá, é muito importante você que está do outro lado aí, entender. Você leva o trincaferro na rua, o bicho não pode ver uma pipa, o bicho não pode ver um urubu, o bicho não pode ver um gavião, não pode ver um andorinha que se assusta. Por quê? Porque não tem costume de ir para a rua, porque não tem esse costume de conviver no meio das pessoas, porque o passarinheiro gosta de encapar o pássaro todo dia, deixar a capa fechada, e aí o passarinho cantando só ali dentro. Aí quando tira, sai uma codorna, sai a pantera cor-de-rosa dali de dentro. Porque o pássaro, acostumado a cantar escondido, fez a vontade dele, cantou dentro da capa, mas agora que ele está puxando para a rua, o passarinho dá um resultado. Meu amigo, posso falar uma coisa para você? Para o trincaferro ficar melhor, para o trincaferro se recuperar, para o trincaferro se tornar uma máquina, vai do costume do passarinheiro. Tem passarinheiro que quando pega um pássaro, ele cativa tanto o pássaro, ele oferece fruta, ele bota farinhada, ele bota minhoca, ele bota tenebro, e o passarinho é sempre fogoso. Agora, quando tem gente que pega o passarinho e fica assim, ah, me falaram que podem fazer isso, me falaram que... Cara, esse me falaram que estraga tudo. Por quê? Porque a pessoa mesmo, ela não tem a certeza do que está fazendo. Pegou trincaferro para criar pouco tempo. Então, é difícil de você conseguir ver uma recuperação num pássaro desse, já que esse pássaro, que ele está aí na sua frente, entendeu? Esse pássaro, que você tem ele na sua casa, geralmente é um pássaro muito bom. É um pássaro que se pode recuperar. É um pássaro totalmente diferente. Mas, vai depender de você. Quem cria o costume é você. Você acorda cedo, ou acorda tarde. Eu acordo umas oito horas, já está tarde. Passarinheiro tem que acordar cinco horas da manhã. Tem que botar a gaiola para o lado de fora, porque geralmente o cara já é um cara responsável. Entendeu? O cara já é um cara responsável. O cara sabe muito bem como manipular. O cara sabe bem como mexer. O cara sabe aonde pendurar. O cara sabe como colocar a gaiola posicionada. O cara sabe ir trabalhar, deixar a gaiola no local seguro. Não bota dentro de casa, não esconde o pássaro. Quando ele chega, o passarinho está lá cantando do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque, meu amigo, o camarada é experiente. Bota folha, bota aí farinhada, bota verdura. Esse passarinho só tem a ganhar, ficar melhor, se recuperando, se tornando uma máquina. Se você estiver do outro lado, mude o costume. Primeiro seu, depois do seu pássaro.